Salve galera, pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo bem rápido de hoje, desculpa, vamos falar sobre aqui, sobre uma organização, né, que é maior, mais dúvidas, o universo Marvel, é, todos os eões, termina de batalha, como, se tem umas lutas, ou, uma edição dos Vingadores, que até aqui, eu fiz review, ou dos novos Vingadores, que a gente tem review, ou do, qualquer um, e, e vocês perguntam, qual que é a linha da caça para a moça, tem sim, que é a linha da organização, em conta de danos, ah, pessoal, vamos falar sobre o poder de danos, ela, que foi, que há, por, e, os quadrinhos, por Teru, Mark Taffrey, and Ian Corden, a bb, a opção foi a Marvel, a vinte, a nove, cinco, quatro, de junho, de setembro, de setembro, de setembro, pessoal, o que é o poder de danos? Gosto bem rápido de falar, e, a bb, a discussão, fica de ser que aparece na revista, contém do mecânico, pela Marvel, a empresa editada, a reparação dos danos, com as altas, que eu fiz para hoje, nós, e, 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 quatro, de setembro, de setembro, de danos, foi por causa do momento, que sabe, tá, edições, né, é, as edições, e, pessoal, vou falar, e, tem, tem, aí, aí, montando a mídia, pessoal, começando a mostrar o SuperSquart, os áudios, o time de manhã, e, 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 também, em, e, tem um, na Inverscuta, em 2015, ahm, a MC, eu comento um episódio, para outro, para sitcom, da Marvel, de edifício, contra a vilã, em The Board, e, meio carne, mas, não teve sucesso, nem teve, de que, esse, né, pessoal, vai ser, comentem, eu tô lá, é, 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 tem uma verdade, em jogo, vai ser, Nagomargo, Super Heroes, e Nagomargo, Avengers, Nagomargo, entanto, pessoal, é, mas, fica assim, pessoal, vem, pá, quem, então, tá aí a precificação, para vocês, quem, é, essa empresa, é, só uma, dúvida mesmo, eu queria fazer, vídeo, para, bater, essa dúvida, dos, vetores, mais, o, 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 né, essa, mais, mais, nova, que, começou, ali, com a, edição, mais, lá, são, assim, esquece aqui, ou, pegou, uma, ligada, X, não, que, dois, ou, que, disse, mas, pegou, uma, cabeça, não, vou, retomar, para os outros, até, às vezes, nem, sabe, que, essa, na verdade, que, poucas, pessoas, sabem, vale a pena, e, deixa, um like, sempre, dá mais, no sininho, e tchau, e, galera, semana, o, há vídeos de quadrinhos, tudo aqui, tá, tá, mais, uma, coisa, boa, talvez, semana, quinta, segunda-feira, quarta, ou sexta, é, semana, vai ser de vídeo hoje, semana que vi também, não sei se na última, que é novembro já, não sei se vai ter, como vai ser, mas, tchau, 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 tchau,